Lucas capítulo 8, versículo de número 46, diz assim a palavra de Deus E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude Meus amados irmãos, durante o ministério de Jesus aqui na terra Jesus foi rodeado por diversas pessoas Muitas tiveram o privilégio de ouvir Jesus, ver Jesus, estar perto de Jesus E também experimentar a manifestação do seu poder, experimentando assim o sobrenatural Algumas destas pessoas deixaram de ser apenas mais um na multidão E tiveram a sua vida marcada de forma especial Que até hoje a sua história de vida serve para edificar também a nossa vida Um exemplo disso é a mulher que tinha um fluxo de sangue A Bíblia vai mostrar em Lucas capítulo 8, versículo de número 40 Que Jesus ao chegar naquela região, ele é esperado por uma grande multidão Lucas capítulo 8, versículo 40 diz E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu Porque todos o estavam esperando Havia um grande número de pessoas ali que estavam na expectativa De ver, de ouvir e de estar perto de Jesus Em Marcos capítulo 5, versículo 24, ele vai mostrar que a vontade era tão grande Das pessoas de estarem com Jesus Que aquela multidão apertava Jesus E seguia uma grande multidão que o apertava Mas a gente aprende através da história desta mulher Que nem sempre quem está perto está junto Às vezes quem está na multidão está apenas no lugar de um mero espectador Mas tem pessoas que, mesmo estando na multidão Elas têm o privilégio de experimentar algo mais através de Jesus A Bíblia vai mostrar de que no meio dessa multidão se destaca essa mulher Ela se aproxima de Jesus de uma maneira diferente E essa maneira faz com que a atenção de Jesus seja voltada para ela Lucas capítulo 8, versículo 43 A Bíblia nos dá quatro informações sobre esta mulher Primeiro, diz qual é o seu problema A Bíblia diz E uma mulher que tinha um fluxo de sangue Havia doze anos E gastara com os médicos todos os seus haveres E por nenhum pudera ser curada Ela tinha um problema de fluxo de sangue Há doze anos A Bíblia diz que ela fez tudo que estava ao seu alcance Para resolver esse problema E o que ela conseguiu, infelizmente, foi nada Ela não conseguiu ser curada por nenhum dos médicos Pelo qual ela pagou os cuidados e tratamentos Mas a palavra de Deus vai mostrar também Que a situação daquela mulher Vinha de... ia de mal a pior Fazia doze anos que ela estava sofrendo E o problema, ele foi piorando ao passar dos anos Marcos capítulo 5, versículo 26 A Bíblia diz E que havia padecido Muito Com muitos médicos E despenido Tudo quanto tinha Nada lhe aproveitando isso Antes Indo A pior Ela passou pela mão De vários especialistas Gastou tudo o que tinha E a situação Além de não ser resolvida Ela foi piorando Com o tempo Mas a história daquela mulher está prestes a mudar Porque alguém fala pra ela Sobre Jesus A Bíblia não diz quem foi A pessoa que conversou com ela Acerca de Jesus Mas alguém falou pra ela Marcos capítulo 5, versículo 27 Diz Ouvindo falar de Jesus Veio por detrás Entre a multidão E tocou na sua vestimenta Não sabemos quem falou E também Não sabemos O que falaram De forma específica Sobre Jesus Mas alguém falou Acerca de Jesus Pra aquela mulher Talvez Falaram que foi Profetizado Pelo profeta Isaías Quando inspirado Por Deus Ele Profetizou Sobre o Messias E em Isaías No capítulo 9, versículo 6 Falando sobre o Messias Ele diz Que o principado Está sobre os seus ombros E o seu nome Será Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Quem sabe O que falaram Pra ela Foi O relato Dos discípulos De João Batista A Bíblia vai mostrar Que em um determinado Momento João Batista Convida dois Dos seus discípulos Para irem até Jesus E perguntar a Jesus Se Jesus era Realmente Que eles estavam esperando Ou se deveriam Esperar outra pessoa Quando os discípulos Vão até Jesus E perguntam isso Jesus responde Em Mateus Capítulo 11 Do versículo 4 Ao 5 A Bíblia diz E Jesus respondendo Disse-lhe Ide E anunciai a João As coisas que ouvis E vedes O que é que estava acontecendo Os cegos vêm E os coxos andam Os leprosos são limpos E os surdos ouvem Os mortos são ressuscitados E aos pobres É anunciado o evangelho Imaginem comigo Os discípulos Voltando pra João E quando João Pergunta E aí Qual foi a resposta O relatório é Olha Ele mandou te dizer Que os cegos vêm Os coxos andam Os leprosos são limpos Os surdos ouvem Os mortos são ressuscitados E aos pobres É anunciado o evangelho Não fica dúvidas De que Jesus Era o Messias Talvez aquela mulher Ouviu esse relato Mas o que ela ouviu Acerca de Jesus Foi suficiente Pra gerar no seu coração Fé Fé suficiente Pra ela acreditar De que Jesus Tinha o poder De transformar A sua história De que Jesus Era a solução Para as suas dores Em Marcos capítulo 5 Versículo 28 A Bíblia diz Porque dizia Se tão somente Tocar Nas suas vestes Sararei O que ela ouviu Acerca de Jesus Foi tão poderoso Que ela entendeu Que o poder Que Jesus tinha Era Tão maravilhoso Que ela nem sequer Precisava Falar com Jesus Ela nem sequer Precisava Ter uma reunião Com Jesus Bastava ela Se aproximar E tocar Na vestimenta De Jesus O poder Era tão grande Que ela sabia Que iria sair Dali Curada Glória a Deus Aquela mulher Se enche De fé Paulo escrevendo Aos romanos No capítulo 10 Versículo 11 Deixa bem claro Que quem deposita Sua fé Em Jesus Nunca será Defraudado A Bíblia diz Todo aquele Que nele crer Não será Confundido Você pode ser Frustrado Por alguém Por alguém Próximo Por alguém Do seu trabalho Por alguém Da sua família Mas por Jesus Nunca será Frustrado Jesus não deixa Ninguém confundido E a partir do momento Que a nossa fé É depositada Em Jesus O resultado Será positivo Glória a Deus A fé Faz aquela Mulher Enxergar A possibilidade Naquilo Que até aquele Momento Era impossível Aquilo que ela Havia Lutado Tanto Para conseguir A sua cura A solução Para a sua dor Para o seu problema A fé A fé Faz ela Enxergar Agora Que é possível Mas ela Tinha gastado Tudo que tinha Mas agora É possível Mas ela Tinha ido A todos os médicos Mas agora É possível Por quê? Porque Jesus Estava Passando Por aquele lugar O escritor Aos Hebreus Capítulo 11 Versículo 1 Ele diz Todos sabemos De memória Ora A fé É o firme Fundamento Das coisas Que se esperam E a prova Das coisas Que se não Vem Às vezes A gente não Está vendo Mas a fé Faz a gente Enxergar O que ainda Não aconteceu É aquele Cupom fiscal Que você recebe Quando faz Uma compra Online E o material Não chega Tem um prazo Para chegar Mas O documento Que você tem Em mãos Lhe dá A certeza De que ele Vai chegar A fé No interior Daquela mulher Faz ela Entender Que é possível Sim O seu problema Ser solucionado Através de Jesus Então Diante disso Ela toma A decisão Que mudaria Sua história Que transformaria A sua situação Em Lucas capítulo 8 Versículo 44 Ela decide Ir até Jesus E tocar Na orla Da sua veste Chegando Por detrás dele Tocou Na orla Da sua veste E logo Estancou O fluxo Do seu sangue Aquela mulher Percebe Que ela Tinha Uma oportunidade E talvez Aquela oportunidade Não se repetiria Ela tinha Que aproveitar A oportunidade Ela estava Seguramente Debilitada Ela estava Afastada Da sua família Dos seus amigos Por causa Do seu problema Ela precisava Viver Separado De todos Era tido Como alguém Imundo Maldita Mas mesmo Assim Ela entende Que ela tem Que usar Ainda que fosse Um pouquinho De força Que lhe restasse Ela tinha Que usar Essa força Para ir Até o encontro De Jesus Era uma oportunidade Que ela Não poderia Perder Tem coisa Que Deus Faz Mas tem Coisa Que nós Precisamos Fazer E não Podemos Transferir A responsabilidade Que nos Toca Fazer Ninguém Podia Fazer Isso Por ela Ela Tinha Que fazer Isso Por si Mesma Então Ela decide Ir ao encontro De Jesus Sem Chamar Atenção Sem Precisar De muita Coisa Ela vai Por trás Talvez Para que Ninguém Perceba Que ela Estava Ali No Meio Da Multidão Ela Toca Na Orla Da Sua Veste Esse Toque Não Foi Um Acidente Foi Intencional Ela Tocou Em Jesus Querendo Tocar Em Jesus Isso Aqui Muda Tudo Porque Quando Vamos Ao Encontro De Jesus Com Propósito A Gente Volta Diferente A Multidão Era Grande Mas O Milagre Que Acontece Ali Apenas Alcança Aquela Mulher Ela Toca Em Jesus Com Intenção Com Vontade Com Propósito Ela 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 Tém Com A Solução Que Ela Precisava Ela Toca Em Jesus Com Fé Confiante Ainda Que O Seu Corpo Lhe Dissesse Que Ela Estava Perdendo A Sua Vida Mas Ela Toca Em Jesus Confiando De Que Ela Poderia Sair Dali Renovada Restaurada Transformada Se Você Veio A Esse Culto Com Propósito Se Você Estabeleceu No Seu Coração Antes De Vim A Esse Culto De Tocar Em Jesus Com Uma Intenção Com Fé Fique Certo Disso Você Vai Sair Deste Culto Diferente Transformado Restaurado Com A Benção Da Parte De Deus Se Você Veio Hoje Apenas Ser Um Espectador Do Culto Você Vai Voltar Para Casa Igual E Talvez Volte Até Pior De Como Você Chegou Aqui Mas Se Você Veio Com Propósito De Tocar Em Jesus De Adorar Jesus De Entender Que Jesus É A Solução Que Você Precisa Jesus É Sensível A Tua Necessidade E Você Não Vai Sair Da Mesma Forma Que Chegou Tem Gente Que Vai Ao Culto E Volta Para Casa Do Mesmo Jeito E Diz Olha O culto Não Foi Bom O Pregador Não Foi Bom Cantor Não Foi Bom Quem Dirigiu Não Foi Bom Não Irmão O Problema Não É O O O Problema Está Em Nós Como Estamos Vindo Ao Culto Qual É O Propósito O Que Você Está Fazendo Aqui Nessa Noite Por Que Você Saiu De Casa Hoje Para Vim A Esse culto Tem Propósito Tem Intenção Tem Fé Agindo No Teu Interior Então Te Prepara Você Vai Voltar Para Casa Com Algo Da Parte De Deus Quem Veio Com Propósito Levanta Tua Mão E Adora Jesus Ela Toca Em Jesus O Seu Toque É Eficaz Quando Ela Toca Em Jesus Imediatamente O Mal Bate Em Retirada Diz E Logo Estancou O Fluxo Do Seu Sangue Foi Imediato Foi Automático Não Precisou De Muita Coisa Jesus Não Precisa De Muita Coisa Ele Tem Todo Poder Automaticamente O Mal Vai Embora O Poder De Jesus Foi Na Fonte Do Problema Daquela Mulher Marcos Capítulo 5 Versículo 29 Diz E Logo Se Lhe Secou A Fonte Do Seu Sangue E Sentiu No Seu Corpo Está Já Curada Daquele Mal Que Fé Que Fé Tudo ao Seu Redor Dizia Olha Não Dá Desiste É 12 Anos Já Tentando Mas Quando Ela Toca Oh Aleluia Glória Toca Em Jesus Nessa Noite Toca Em Jesus Nessa Noite Toca Em Jesus Nessa Noite Que O Mal Ele Bate Em Retirada Você Toca Em Jesus Aqui Jesus Vai Lá Na Tua Casa E Faz O Mal Bater Em Retirada Lá No Meio Dos Teus Parentes Jesus Faz O Mal Ser Retirado Lá Na Tua Empresa No Teu Trabalho Você Toca Em Jesus Aqui E Ele Vai Lá No Hospital Visitar Aquele Parente Toca Em Jesus Ela Sentiu No Seu Corpo Está Já Curada Daquele Mal Porque O Tratamento De Jesus É Garantido Não Fica Espaço Para Dúvidas Jesus Faz E Garante Está Feito Pense Comigo Doze Anos Com Um Problema De Fluxo De Sangue É Lógico Entender Que Aquela Mulher Estava Fraquinha Sem Força Esse Problema Gerou Outros Problemas No Seu Corpo No Seu Organismo Na Sua Mente Na Sua Alma Doze Anos Em Solidão Sentindo Desprezo Rejeição Isso Mexe Além do Físico Mas a Bíblia Diz Que Quando O Poder De Jesus Alcançou Ela Ela Sentiu Que Estava Bem Em Segundos Jesus Colocou Em Dia O Que Aquela Mulher Precisava Plaquetas Taxa Sangue Órgãos Pele Músculo Osso De repente Ela sente Que está Nova Está Em Dia Está Saudável Jesus Vai Deixar Sinais Você Vai Olhar E Vai Dizer Jesus Fez Alguma Coisa Porque Por Onde Jesus Passa Sinais Da Parte De Deus Ficam Receba Essa Palavra Da Parte De Deus Haverá Sinais Haverá Sinais Haverá Sinais Tem Gente Aqui Que Quando Chegar Em Casa Hoje Já Vai Perceber Que Alguma Coisa Foi Mudada No Lugar Alguma Coisa Foi Transformada Alguma Coisa Foi Restaurada Porque Você Não Veio Aqui Apenas Para Ser O Espectador Você Não Veio Aqui Apenas Por Tradição Ou Por Costume Você Veio Aqui Com Propósito Você Veio Aqui Com Intenção Você Veio Aqui Com Fé Aí Jesus Está Colocando As Coisas No Lugar Aleluia Tem Gente Que Vai Sair Do Culto E Vai Perceber Que A Dor Foi Embora Você Crê Nisso Nessa Noite Deus Pode Te Curar E Onde Você Está Você Está Doente Declare Ao Senhor Nessa Noite Diga Senhor Eu Creio Jesus Tem Todo O poder Para Mudar A Vida Do Homem O Próprio Jesus Em Lucas Capítulo 4 Versículo 18 Quando Ele Vai Ler O Que Já Estava Escrito Acerca Dele Ele Diz Olha O Espírito Do Senhor É Sobre Mim Pois Que Me Ungiu Me Capacitou Me Deu Autoridade Para Evangelizar Os Pobres Enviou Me A curar Os Quebrantados De Coração A Prego A Liberdade A Os Cativos A Dar Vista A Os Cegos E Pôr Em Liberdade Os O Oprimidos E Anunciar O Ano Aceitável Do Senhor Em Mateus Capítulo 28 Versículo 18 Ele declara Dizendo É Me Dado Todo O Poder No Céu E Na Terra Não Há Nada Que Fuja Do Controle De Jesus E Da Sua Autoridade O Que É Impossível Para Mim Para Você É Possível Para Jesus Talvez Você Está Aqui Hoje Enfrentando Uma Possibilidade E Isso Tem Te Deixado Angustiado Angustiada Nervoso Nervosa Aí Jesus Está Te Dizendo Você Não Pode Mas Eu Posso Eu Posso Eu Posso Fazer Aquela Mulher Entende Que Jesus Pode Fazer Jesus Podia Dar O Que Ela Precisava Então Ela Toca O Toque Provocou Uma Reação No Mundo Espiritual Isso Aqui Irmãos É Bonito Porque A Multidão Estava Ali Mas O Toque Daquela Mulher Foi Diferente Aquele Toque Ele Foi Além Do Físico Jesus Não Apenas Sentiu Alguém Puxando Lá Mexendo Na Sua Roupa Não Esse Toque Adentrou No Mundo Espiritual Capítulo 8 Versículo 45 De Lucas Quando Ela Toca Em Jesus Ela É Curada Aí Jesus Diz Quem É Que Me Tocou E Negando Todos Disse Pedro E Os Que Estavam Com Ele Mestre A Multidão Te Aperta E Te Oprime E Dizes Quem É Que Me Tocou E Disse Jesus Alguém Me Tocou Porque Bem Conheci Que De Mim Saiu Virtude Pedro Eu Não Perguntei Quem É Que Tá Perto Eu Não Perguntei Quem É Que Tá Aqui Apertando Alguém Tocou Pedro E Esse Toque Provocou Uma Reação No Mundo Espiritual Porque Quando Ela Toca O Poder De Deus Entra Em Ação É Por isso Que Quando Você Vem ao Culto Você Tem Que Vim Pra Tocar Em Jesus Você Não Pode Vim Apenas Para Sentar No Mas Banco Você Tem Que Vim Para Tocar A Ordem No Mundo Espiritual Sai Ao Nosso Favor Oh Aleluia Glória A Deus A Poder A Poder No Nome De Jesus A Partir Daquele Momento Aquela Mulher Percebe Que Não Tinha Como Esconder E Ela Passa Agora A Ser Um Canal De Fé Para Outras Pessoas Versículo 47 Diz Então Vendo A Mulher Que Não Podia Ocultar Se Aproximou Se Tremendo E Prostrando Se Ante Ele Declarou Lhe Diante De Todo O Povo A Causa Porque Ele Havia Tocado E Como Logo Sarara Ela Passa Agora A Ser Um Canal De Fé Para Outras Pessoas Quantas Vidas Receberam Fé No Momento Que Aquela Mulher Ajoelhada Contou Sua História Para Jesus Olha Faz Doze Anos Que Eu Vim Sofrendo Eu Gastei Tudo Que Eu Tinha Doze Anos Afastada De Casa Da Minha Família Doze Anos Padecendo Precisando De um Alívio De um Conforto Mas Alguém Falou De Ti E Quando Eu Escutei Eu Senti Que Tu Eras Diferente E Eu Decidi Sair De Onde Eu Estava Porque Eu Sabia Que Se Eu Apenas Te Tocasse Eu Seria Curado Você Imagina As Pessoas Que Estavam Ali Ouvindo Isso Quantas Impossibilidades Foram Caindo Por Terra Naquele Momento Porque Alguém Seguramente Olhou E Disse Se Ela Tocou E Foi Curado Eu Também Posso Tocar E Ser Curado Também Oh Irmãos Quando A Gente Toca Em Jesus Jesus Não Apenas Derramos Seu Poder Sobre Nós Mas Faz Com Que A Gente Seja Um Canal Para Que O Poder De Jesus Chegue Em Outras Pessoas Também Tem Gente Aqui Que Veio Tocar Em Jesus Hoje E Vai Voltar Para Casa Sendo Um Canal De Benção Da Parte De Deus E A Partir Do Que Você Vai Falar Pela Experiência Que Jesus Vai Te Dar Tem Gente Que Vai Ser Alcançada Restaurada Curada Oh Aleluia Aquela Mulher Curada A cura Que Jesus Lhe Dá É Completa Capítulo 8 Versículo 48 Eu Termino Dizendo Isso E Ele Lhe Disse Tem Bom Ânimo Filha A tua Fé Te Salvou Jesus Cura O Seu Corpo Físico Porque Quando Ela Toca O Fluxo Estanca O Seu Problema Físico Cai Por Terra Mas Jesus Também Cura A Sua Área Emocional Que Estava Abalada Abatida Uma Mulher Que Não Podia Se Aproximar De Ninguém Aí Jesus Disse Para Ela Tem Bo Ânimo Te Anima Sorria Vai Dar Tudo Certo Aí Para Curar Ainda As Feridas Da Alma Jesus Olha Para Ela E Diz Filha Oi Irmãos Isso Aqui Quebrou Tudo Jesus Diz Filha A tua Fé Te Salvou Vai Em paz Vai Em paz Que você Precisava Você Alcançou Cura Física Cura Emocional Cura Espiritual Como Aquela Mulher Que Aproveitou A Oportunidade Fica Uma Pergunta Do Espírito Santo Para Você Nessa Noite Se Hoje Lhe Dado Uma Oportunidade Para Mudar Sua Vida Por Completo O Que Você Faz Se Acomoda A Situa Que Está Vivendo Ou Faz Como Aquela Mulher Vai Ao Encontro De Jesus Há Um Convite Da Parte De Jesus Para Você Nessa Noite Em Mateus Capítulo 11 Versículo 28 Ele Diz Assim Vinde A Mim Todos Os Que Estais Cansados Sem Acepção De Pessoas Não Importa Quem Você É Ele Está Dizendo Assim Está Cansado Aí Ele Diz E Oprimidos Está Oprimido Está Precisando De Uma Cura Física Está Precisando De Uma Cura Emocional Está Precisando De Uma Cura Espiritual Porque Talvez Talvez Não Sem Dúvida O Pecado Provocou Feridas Na Sua Alma Que Só Ele Pode Curar Aí O Convite Dele Para Você Nessa Noite É Vem A Mim É Simples Não É Complexo É Simples Vem A Mim Vem A Mim Aí O Que Ele Promete Para Quem Vem Alívio Ele Diz Vinde A Mim E Eu Vos Aliviarei Vem 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 Obrigado.